Secretário de Estado Cooperativa, lançatividade escuda bafo-cairala, hectare sanulo, e a sala lelebot, posto tilomar município covalima. Secretário de Estado Cooperativa, Arsenio Pereira da Silva, lançatividade escuda bafo-cairala, e a sala lelebot, posto tilomar município covalima. Secretário-geral Mocatil, município covalima, Elías Agustinio Hateten, Mocatil covalima, identifique onarai hectares atos truarecic, e a posto hito, nebesai tarjeto, hodicuda bafo-cairala, e a época ne, atividade ne, sei continuar, ba implementa e a posto. Evelynol, município covalima, optimista escudalma, landiatividade escudalma, e a poidada, atividade ne, sei� Yolisão Ittikacil, Porque a gente está em um lugar mais bonito, mas a gente está em um lugar mais bonito. E a gente está em um lugar mais bonito, mas a gente está em um lugar mais bonito e muito bonito. Nós estamos em um lugar mais bonito e muito bonito para o agricultor. Também o governo apoia o equipamento moderno, que facilita o agricultor. E a produção agrícola em seu futuro. Como nós estamos fazendo um lugar que há, temos um lugar de bom trabalhar. Agora temos que falar que nós realmente interessamos na realidade. Nogue jovens e Gudra. Depois, eu estou batendoamente limpa, Então, eu estou comel 나라. Então, eu estou fazendo é o que falam para comer. Então, eu estou comanito, porque eu estou comand suicidal de lässt movement. Agora, eles estão comadil mapas docirão counting e cent độAC das havas. Obrigado.